Sejam bem-vindos a um curso feito em parceria eu e o Gui, esse curso se chama Abracan e é um curso especializado em AKNs, Any Card at Any Number, ou qualquer carta em qualquer número. Exatamente, por que você fala pausado? Pausado? Eu falo. Como assim? Sejam bem-vindos a mais um projeto com o Guilherme. Se você parar pra pensar, você tem todas as cartas de ouro, se você sabe a posição, porque elas são elas, com cinco em cima. Porque elas são elas. Gui, me fala um número. Vou fazer assim, inclusive. Hey Siri, pick a number between 1 and 52. A random number between 1 and 52 is 1. Hey Siri, pick a number between 1 and 52. A random number between... Bom, mais um dia, mais uma aula, mais um curso. O dia é o mesmo, mas é uma aula nova. Galera, vocês não estão vendo, mas o Gui fez um puta preparo pra gente filmar essa parte da explicação. O cara tava com uns espelhos lá. Bom, posso começar a explicar? Pode. Então vamos lá. Ou se ele fala um número muito baixo, tipo 7, eu falo um pouquinho mais alto pra ficar mais interessante. Faz com essa mãozinha aqui pra ficar mais divertida. Uma coisa super interessante... Uma coisa muito interessante sobre carta guia é que... Super interessante. Eu sei que ainda é muito, muito fácil. Eu vou passar pelas cartas de 3 em 3 e o Gui vai falar para. Então... E eu tô contando, né? Então 3, 6, 9, 12, 15, 18... Era pra você falar para. Tá, entendi. Caraca, ele vai até onde? Ele vai contar o baralho inteiro. Ele é o que eu chamo. Baralho completo. Ebarão, pega aquele baralho ali emprestado. 54, 56. O cara continua. E dou o baralho pra ele contar. Eu te deixei um pouco no vaca agora aqui. Não, não puxei. Desculpa. Galera, estamos aqui no 18º dia de gravação. A gente só come hambúrguer. Pois é. Tá foda. Não, tá maravilhoso. Vai, Barão. Mas o mais importante é que você tem que pegar uma carta e não olhar. Deixa ela na mesa. Alô! Lembra, agora nós precisamos de uma carta. Então dê para parar, lembre-se dessa carta. E mantenha desculpando se você estiver bem sério. Então, eu tenho uma carta, sim. Tem uma carta ali. Tinha a minha previsão ali. Ela tava aqui, não tava incomodando ninguém. É pra abrir espaço, já tem dois baralhos. Vamos lá. Não vai ligar a luz? Não vai ser... Porra, dois metros e meio, isso aí? Dois e dez. Dois e dez. O que eu acho meio inútil, né? Porque quem vai pôr no celular ali em cima e ficar tipo... Não, não. Não, às vezes você quer fazer filmagem tipo... Cardistry de cima. É pra isso que eu achei que é útil. Você acabou de falar que é inútil? O cara bipolar. É, mó inútil, né? Eu tava assim... É, foi isso que eu pensei. É, foi isso que eu já... Você acabou de falar que é inútil. Hoje a gente vai aprender uma coisa incrível. Ah, me fala, para. É, vocês viram um corte agora que ficou muito estranho, mas peço perdão. Me fala, para. Pera, é o rei na base? É o as na base, né? Ok. Aí fica aquela tela preta e branca e a voz acelada. Amorim, amorim, amorim. E os caras separando, tá ligado? Porra. Era com o rei na base. Foi o que eu falei. Oito de copas. Oito de copas. É a quarta capa. Não, não, você esqueceu de multiplicar aqui. Verdade. Um, dois, três. Não, não é. Pera aí. Calma aí. É que faltou dividir, mano. Pera aí. É porque quando é potência, você multiplica. A few moments later. Eu convivo com isso. Horas, horas. É foda. Cala a boca. Esquilo. Ele vai fazer uma entrada dramática. Galera, chegamos no final. Acabou o curso, cara. Não, mas tem mais, tem mais. Tem mais. É verdade. Porque agora, se você quiser. Acabou tudo, mas não está tudo perdido. Tira uma carta também. Ok? E mostra a carta para a câmera. Agora, devolve. Deixa trocar. Resetar aqui o bagulho. Pox, 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 poh, pox, pox. Pox, pox, pox... Esse papo é novo. Esse papo tentou de beber você. Obrigado.